Espere, já estou indo, meu amor Pronta pra você, agora estou Me dê a mão, venha para a janela Veja, o sonho não se acabou No horizonte, o abrir da manhã é todo seu Ao seu encontro, caminha uma bênção Feliz aniversário, meu amor Tudo vai dar certo, meu amor Sorria sem pressa, acredite sem medo Que pra ser feliz não tem segredo Feliz aniversário, meu amor Tudo vai dar certo, meu amor Sorria sem pressa, acredite sem medo Que pra ser feliz não tem segredo Amanheceu, preciso te acordar O dia está tão lindo, meu amor Abra os olhos, se solte um pouco Veja, o sonho não se acabou No horizonte, o abrir da manhã é todo seu